É o nosso Balança Paracatu nessa quarta-feira e agora vamos para Bonfinópolis de Minas, Douglas. Terra boa, Bonfim. Você conhece Bonfinópolis? Conheço, sim. Certeza, Douglas? Absoluta. Ah, é perto de onde, Douglas? Bonfinópolis é, perto de uma aí. Perto de uma aí? É, o Bonfinópolis, quem nasceu em Bonfinópolis foi o ex-goleiro do Atlético Mineiro. Quem? Edson, lembra dele? Ah, bom goleiro. Olha, os poetas de Bonfinópolis, o Sebastião Melo e o Nunes de Souza lançando um CD de poesia. Interessante, sabe por quê, Douglas? Brasileiro não lê. Aí, põe um CD de poesia e vai ouvir a poesia. Melhor do que dar um livro com o Caboclo e ele não vai ler nada, né? É ou não é? Pode ser a mesma. Como é que é o negócio do convite? Você dá o convite para o cara... Onde é que vai ser? Que horas que... Está escrito o convite, o cara está perguntando, né? Onde é que é? Que horas? Balança, Paracatu! Poesia, uma arte que encanta e transmite paz. Vem de Bonfinópolis, de Minas, um jeito diferente de expressar essa obra cultural. A experiência da vida se explica pelo mistério e gratuidade dos nossos dons. A intensidade do amor é o termômetro do coração. Mantenha-o na temperatura ideal e seja sempre feliz. Um CD de poesia será lançado do dia 21 do 6 às 19h30 no Clube do Chefin, na cidade de Bonfinópolis, de Minas. Os poetas Nunes de Souza e Sebastião Melo são os autores dessa obra diferente e criativa. O primeiro CD poético de Bonfinópolis, de Minas, com o título CD dos Poetas Bonfinopolitanos, nós acreditamos piamente que a cultura, que a poesia, é que pode trazer ainda paz às nossas famílias, em todos os sentidos. Eu acho que se a família envolver com uma boa leitura, com uma boa cultura, naturalmente nós teremos menos violência na rua. Nossos sonhos, nossos projetos, são eles que vão e que às vezes ficam, mas que se eternizam como a mãe natureza, fazendo-nos sujeitos aos mistérios e fascínios do amor. Então poesia é tudo que traz de dentro do seu coração, é a expressão interior de cada um de nós. Gente de talento, que merece nossa atenção e carinho. Sabemos que o sucesso será garantido. Serão 30 poesias, sendo 15 de cada um. Na cidade de Bonfinópolis, tem gente de sensibilidade. Gente que nos encanta com essa arte espetacular. O pessoal concorre e corre do dia a dia. Ninguém tem muito tempo de estar parando e estar lendo livros ou fazendo leitura, até mesmo nos meios de comunicação. Então, de repente, no seu próprio carro ou no serviço, dá para se ouvir um CD e o CD com 30 poemas de nossa autoria, sendo 15 de cada um. Nós estamos querendo, com esse objetivo, levar ao público, em geral, aqueles que vierem a nos contemplar com seus momentos de leitura, de estar ouvindo ali boas poesias para estar valorizando a nossa cultura. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dizem que, do esse sentido, não há família, não há boa linguagem mineira, né? Mas, para ouvir, não há nada que atrapalhe. Então, é o CD nesse objetivo, de facilitar a participação cultural de cada um de nós. Vamos agora com uma demonstração deste CD de poesia. Confira! Do limiar de setembro até o mês de novembro, todo dia de manhã cedo, o sabiá libera seu canto no alto de um arvoredo. O céu cobre todo de fumaça, os sons estridos das cigarras, a passarada fazendo grassejo, Vem-te-vi, pássaro preto, andorinhas fazendo verão. É o ciclo da procriação. O sertanejo de suor, todo molhado, vendo o terreno arado, começa a plantação. Olha para o céu ansioso, querendo de Deus a atenção, pedindo que chova logo, que mole sem dó esse chão. Para ter colheita abundante, onde o caboclo, com toda a jactância, cheio de esperança, quer alimentar a nação. Para encontrar o CD, é só usar as redes sociais. Nós vamos estar colocando ele nas lojas da região aqui, vamos estar, nós temos, e os meios de comunicação mesmo, vamos estar usando todos os meios de comunicação para estar colocando o nosso CD aí em toda a região. Então você que está aí acessando o Facebook, você pode também ver lá, que eu tenho a nossa fanpage colocada, divulgando os nossos trabalhos, é Porta Voz da Emoção Bonfinapolitana. Você pode entrar, vai estar tudo divulgado, inclusive esse momento aqui hoje. E pelo e-mail, você pode mandar aí a portavozdaemoção, arroba hotmail.com, ou 9905 5030, que é o meu telefone. Nunes de Souza e Sebastião Melo. Duas joias de Bonfinópolis, brilhando na região. Que os raios desses brilhos, possam fazer a diferença na vida de muita gente. Estamos precisando de poesia. Paracatu e região, está convidada, está conosco. Muito bem, está aí os poetas de Bonfinópolis de Minas. Nunes de Souza e Sebastião Melo. Evento que merece a sua presença. O balanço estará presente? Com certeza. Vamos lá, né? Balança!